Jovens que estão se preparando para fazer o vestibular ou o Enem podem participar do cursinho preparatório pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, viu gente, que vai oferecer ou está oferecendo o cursinho preparatório. Vamos acompanhar a reportagem. Quem vai encarar o vestibular ou o exame nacional do ensino médio ou Enem sabe que não tem final de semana. Essa turma se reúne todos os sábados para estudar. Eles fazem parte do cursinho popular ADAPT, oferecido pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus aqui em Três Lagoas, como explica a coordenadora do projeto, Kaeli Saraiva. É um projeto que visa ajudar de forma inclusiva na educação de nível superior a entrada de alunos de escolas, principalmente públicas, que não tem recurso financeiro para pagar um cursinho mais caro, para que eles tenham acesso à universidade, seja qualquer universidade pública particular, com um cursinho que é totalmente gratuito, porque a gente tem apenas uma taxa única de 120 reais de inscrição e que pega ampliamente todas as matérias de vestibular de Enem e prepara realmente esse aluno com toda a seriedade, com todo o compromisso para que ele ingresse no ensino superior. O cursinho acontece três vezes na semana e o interessado paga apenas a taxa de inscrição, ou seja, praticamente é gratuito e acontece aqui no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas. Os interessados devem preencher um link para ter acesso às aulas do cursinho. Este link está disponível no site da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O projeto retomou após as férias de julho e estão sendo oferecidas 150 vagas. As aulas acontecem três vezes na semana no campus da UFMS, localizado na Avenida Capitão Olinto Mancini. E são os próprios acadêmicos de vários cursos da universidade que lecionam as aulas. Sim, a gente fala assim que é uma questão de humanismo, né? O aluno que está aqui como voluntário, que se torna professor do cursinho, muitas vezes ele também fez cursinho, um cursinho popular em outra universidade, em outra cidade e ele tem essa consciência altruísta de dar essa devolutiva para a sociedade. E isso é importante nas universidades, principalmente as públicas, porque a gente precisa trabalhar num sistema de solidariedade humana. O aluno aqui não tem que aprender só técnica ou ciência, ele também tem que aprender a viver melhor no mundo. Então, esses tipos de projetos de extensão que devolvem para a sociedade algo que você está aprendendo aqui dentro, são formas altruístas também de você fazer o objetivo maior da universidade, que é melhorar a formação humana. Foi o que aconteceu com o Júlio César Clarindo, recém formado em letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ele dedica um tempo do seu dia para voltar à sala de aula, agora como professor, para ajudar outros jovens que têm interesse de ingressar na área acadêmica. Júlio fala da gratificação em poder ajudar esses alunos que pretendem encarar o vestibular. Sim, é muito gratificante, né? A gente está dando um retorno para a sociedade, né? E através do cursinho a gente está conseguindo já desenvolver as aulas, né? Com os alunos, né? E nesta turma encontramos o Alexandre, de 18 anos. Ele sofre do transtorno do espectro autista, o TEIA. O jovem está se preparando para fazer o vestibular de medicina e, segundo a coordenadora do projeto, é um dos melhores alunos do cursinho e com grande chance de ingressar na faculdade de medicina. A preparação, de certa forma, é um caminho um tanto difícil, mas temos mais, mas dá para se adaptar, se for possível. Eu estou me preparando para a medicina. Eu quero ser psiquiatra para ajudar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, outros autistas, a serem melhores. Os interessados em fazer o cursinho podem entrar em contato pelo endereço de e-mail da coordenadora do projeto.